Eu queria tanto ter coragem pra matar você. Não! Não, não! Eu não sou a mãe dessa menina! Ela não tem ligação nenhuma comigo! O que? O que você... Não, não! Não, senhor! Diga pra eles que não é verdade, por favor! Se eu não tivesse... Se eu não tivesse tido você... Mas as aulas dele são boas. Rory, aconteceu alguma coisa com o professor Yasuda? Desculpa, não tenho ideia do que ele tinha em membro. E aí, Rory? Vem com a gente! Ele parece um super otaku. Pois é, não é? É muito otaku. Vai ver, ela tem um namorado. Acho que reclamações como essa você faz direto pro tenente. Não vai adiantar muito você vir reclamar sobre ele comigo. O treinamento pra unidade de exterminação começou há pouco tempo, né? O treinamento que vai te permitir obter tudo aquilo que você mais deseja na vida. Isso aqui é o que você mais deseja, não é? Esse é o demônio com o qual eu pactuei. O Shikamadoji! Eu queria que você visse tudo isso. Pula essa parte. Tanto faz, os oito grandes apóstolos são tão problemáticos. Eles ainda estão tentando capturar uma pura? Eu não vou gastar o meu tempo com isso. Uma coisa muito interessante está acontecendo. É a primeira vez nos últimos cem anos. A fundadora Nebulis. Uma das nossas linhagens foi finalmente morta em combate. E uma princesa bruxa se apaixonou por um espadachim do império. Sou eu. E eu tenho... Uma coisinha pra te contar. Eu não sei. Mas... A minha barriga... Tá bem quentinha. Aquela mochila quebrou. Você tem a boca sua. Quem é bom não fala bosta? Não fala isso! O meu irmão disse a mesma coisa. Que ia me proteger. Me disse pra fugir. Mas com o meu irmão eu vou... Pra qualquer lugar. Até pra canto. Se eu estiver de novo com o meu irmão. Não importa o quanto pensemos no assunto. Nós zeudianos não poderemos devolver as vidas que ceifamos. No entanto... Nós podemos evitar que mais vidas sejam roubadas. Fora das muralhas. Permanecer na ignorância. E aceitar o ódio que rege esse mundo. Vai resolver a questão apenas entre nós, zeudianos. Sim, senhor. Então vou apresentar meu relatório diário e trocar de turno com a empregada de hoje. As vossas palavras me honram. É meu dever fazer de tudo o que eu puder pra servir fielmente ao meu mestre. Até parece que eu fiz um caminho mais longo só pra ter uma chance mínima de esbarrar com você totalmente por acaso. Eu só tava andando como sempre quando vi naturalmente essa loja e entrei como alguém normal. Fu... Fu... Ta... Ru... Fufu. Ai, gente. Mas agora que o Futaro sabe o que eu sinto... Eu não sei se eu sou boa o bastante. Não tem como ele gostar de alguém como eu. Eu não pensei que disputar com vocês de forma justa daria tanto medo assim. Também gosto daquela ponte que atravessamos. E também... Gosto daquele ali. Gosto desse. Eu gosto... Eu gosto... 甚至 muito gostar... Eu gosto... Eu gosto... Eu gosto... Eu gosto... Obrigado.